O nível do Rio Verde continuou baixando depois de causar alagamentos em cidades no sul de Minas. Segundo a Prefeitura de São Lourenço, apesar da chuva continuar na cidade lá, o Rio continuou baixando e ontem à noite o nível chegou a 3 metros. Durante uma entrevista, representantes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros deram mais detalhes. Vamos ver, balança aí. Todas as nossas equipes de Bombeiros, Defesa Civil e Sanitária continuam em motoramento constante, fazendo vistoria nas áreas vulneráveis. A gente registrou aí um decréscimo no nível do Rio. O Rio baixou cerca de 30 centímetros e isso tem dado um cenário mais otimista, mas a gente continua em situação de alerta e vamos continuar mantendo o monitoramento e nossas equipes em campo fazendo vistoria. Nas últimas 48 horas, nós encontramos o Rio Verde em um cenário melhor, mas isso é importante deixar registrado que nós estamos em um momento de atenção. principalmente as pessoas que moram na região viveirinha, as pessoas que já estão acostumadas, próximas de suas casas, às vezes o Rio Verde sair um pouco da sua cálha, é importante e nós vamos continuar com atenção. Nesse momento, eu peço para que toda a população preste bastante atenção nos órgãos oficiais de divulgação, tanto da Prefeitura Municipal de São Lourenço, como também do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.